Tirando direito, o povo quer da mata E se utiliza dela de uma forma mais sensata Olá, eu sou Marcelo Nakamura, tenho 35 anos, nasci em Belém do Pará Moro em Manaus desde os meus dois anos de idade Canta pra fazer teu ninho, leva no tom que quiser Toco violão desde os 15 anos, comecei tocando bateria Quando quero cineminha, ela quer capirinha Trago um pouco dessa regionalidade na minha música Devido a minha experiência no campo Com as pessoas que me conduziram a esse universo da musicalidade regional Minhas influências são desde música popular brasileira Os atuais, eu ouvia muito rock e também muito boi bumbá Numa época que esses dois ritmos, pelo menos aqui na cidade, eles se colidiam E eu tô na estrada profissionalmente há 10 anos Tocando pelos bares e eventos culturais, festivais Em 2019, fui morar em São Paulo Tenho dois discos lançados, que são o Psycobagaceiro 2016 E o Nakuspiranha, lançado em 2020 Também tem um grupo de carimbó, que chama-se Carimbaré Que a gente tá em fase de ensaio Eu sou o Marcelo Nakamura e essa é a minha arte Eu sou o Marcelo Nakamura e essa é a minha arte Eu sou o Marcelo Nakamura e essa é a minha arte Eu sou o Marcelo Nakamura e essa é a minha arte Eu sou o Marcelo Nakamura e essa é a minha arte Eu sou o Marcelo Nakamura e essa é a minha arte Eu sou o Marcelo Nakamura e essa é a minha arte Eu sou o Marcelo Nakamura e essa é a minha arte Obrigado.